E aí meus amigos, tranquilidade, eu sou o Goju Estamos aqui pra mais um episódio da nossa série de Sky Factory no canal Onde a gente tem feito bastante coisa legal no último episódio A gente fez essa parte aqui de baixo, na verdade eu já tinha feito parte daqui de baixo Só coloquei as máquinas e fiz mais algumas coisas galera Trouxe isso aqui pra cá Botei uma sequência de tubulação ali do Refine Storage Aqui, mas hoje a gente vai tentar, já ouviu falar da expressão juntar o útil ao agradável Hoje a gente vai fazer duas paradas que a gente precisa Juntar o útil ao agradável A gente precisa resolver uma questão de energia Então eu pensei em colocar mais um tipo de gerador ali de energia De um certo item que tá dando muito E usar o nosso sistema pra automatizar a entrada de itens Dentro desse dispositivo Galera, então pra ficar legal, já deixa aquele like aí Compartilha o vídeo Se inscreve no canal onde você não é inscrito Clica no sininho pra receber notificação E vamos nessa galera Aqui na sala de energia Eu já deixei aqui galera Um lugarzinho pra gente puxar algumas conexões Aqui galera ó Tá difícil, ele tá forçando ao máximo E cada máquina a mais que colocar Tanto do Applied, do Refined E de outros itens A gente vai ficar no toco de energia A gente precisa fazer uma bateria E vai fazer agora também um novo gerador Então vamos lá Vamos fazer primeiro o tal gerador Que é esse gerador aqui ó Gerador a explosão Ele usa o que galera? Ele usa pólvora E quanta pólvora que a gente tem aqui ó galera? Muito mesmo, muito mesmo Então vai ser legal de fazer isso ó Vamos fazer primeiro Essa machine broker Um bloco de máquina Na verdade ele fez quatro Acho que ele já faz quatro mesmo Mas a gente não vai utilizar isso tudo né? Tá Vamos ter que fazer Acho que isso aqui é uma fornalha né? Ou um gerador É um gerador Às vezes eu sei aquele gerador carvão Eu preciso fazer uma fornalha Que eu tenho aqui Deixa eu ver aqui ó Tem todos os itens Fazer a fornalha Agora já dá pra gente fazer Isso aqui completinho Jogar lá pra cima E finalizar Cara Cara eu tinha um bloco Tinho TNT Por que que não funcionou? Dinamite Ah tá Isso aqui é TNT É diferente Tranquilo Vamos fazer então Uma dessa aqui Beleza Eu pensei que era a mesma Mas não é Beleza Daqui O nosso gerador A explosão Galera Exatamente A gente vai precisar Colocar ele Aqui Mas antes De colocar ali Eu vou fazer um item Do Refine Pra gente poder importar Pra ele o combustível Correto? Já que agora ele está aqui Com o Refine Então eu vou precisar fazer Colocar a roupa Refine Tem aqui O Sport O Sport Se eu não me engano Exporta do Da máquina Pra dentro do sistema Então a gente vai precisar importar Seria esse importe aqui Que é importar um item específico Pra lá pra dentro Correto? Cabo Vou precisar fazer Vou fazer aqui Rapidinho Cabo Deixar aqui Precisa fazer isso aqui Então eu preciso fazer Dois processos básicos Deixa eu ver o que eu tenho Aqui galera De item De Refine Eu acho que eu não tenho Quase nada Só isso aqui É beleza Então eu vou ter que fazer O básico aqui Que é feito com ferro Tem pouco ferro ainda Porque eu não estou Processando ferro nenhum Então eu vou colocar aqui Na fornalha Fazer quatro desse aqui Beleza Mas o que? Além do básico Precisa do De silício Silício Fazer quatro aqui De silício Coisa rápida Enquanto está fazendo ali Vou pegar também Redstone Quatro redstone Porque o que acontece Está tudo lá Está lá embaixo Eu coloquei pra lá Pra baixo A máquina de solda Então Só Agora é o seguinte Eu tenho que Ficar bem ligado aqui Pra ver se eu vou fazer certo Ele vai fazer um desse aqui Vou fazer dois Porque é um Um eu vou colocar com o quarto E o outro É feito de outra forma Tá vendo? Tem que ficar ligado Nisso aqui Esse outro aqui Por exemplo Eu tenho que fazer um negócio De ouro Então Não peguei de ouro Eu pensei que era aquele outro esquema Mas pelo menos de quarto Isso a gente já faz aqui Cadê quatro? Vou pegar um Vou pegar um ouro aqui O ouro aqui E aqui a gente faz o Um quarto Isso aqui já fica esse aqui E o de ouro a gente faz lá embaixo Aqui eu acho que já faz O de ouro Isso mesmo E esse aqui vai sobrar esses itens Vai sobrar alguns itens aqui também Mas depois a gente vai precisar fazer mais coisas Então Isso aqui é tranquilo galera Nada sobra Isso aqui A verdade é essa Nada vai sobrar Esporte Beleza Fizemos um Eu acho que é isso mesmo galera Eu acho que agora Se eu colocar ali Ele vai exportar o item Específico Eu acho que eu vou ter que fazer o seguinte Abrir mais aqui Deixa eu abrir de uma forma aqui Porque eu vou precisar visualizar A traseira disso aqui Então Vou colocar ele aqui Para colocar exatamente Esse item aqui atrás E eu quero exatamente Que ele exporte para cá Esse item Vamos ver se isso aqui funciona Eu nunca utilizei isso não galera Então a gente vai aprender a utilizar Junto aqui agora Será que é isso? Não veio o item né Ou não está importando Se não de editor Se não de editor Não E tem Deixa eu fazer só o teste aqui Então Colocar Colocar 32 Colocar um zinho aqui para ver Como é que é isso Ele está gerando Que foi isso galera Então galera Depois de me explodir Com esse experimento Muito doido aqui Eu resolvi fazer uma salinha aqui Para esse gerador Porque senão Não vai rolar Esse gerador lá Então E outra coisa que eu fiz errado Aqui galera Que eu troquei Eu fiz o import Em vez de fazer o export O export Para a gente exportar O item Então a gente vai fazer lá Por isso que eu não estava Vindo o item Então eu tenho que fazer um que Vai exportar o item Para lá Então Seria Como é que ele faz Seria Esse aqui de baixo Export Exportador Que a gente faz assim Já que eu já tenho aqui Algumas coisas É só pegar o pó luminoso Nós temos aqui O pó luminoso Se eu misturar com esse aqui Pronto Já saiu desse aqui E É desse computador E esse aqui Eu vou precisar de ouro Então Vou pegar um ouro Vou botar na fornalha ali É um item aí Escado Eu não sabia que ele explodisse não Galera Parada Muito doida mesmo Mas vai valer a pena Em função da energia Que a gente vai obter Esse aqui Vou precisar Botar lá embaixo Tranquilo Lá embaixo Colocar aqui Esse Esse E esse Para fazer Depois disso Tendo um cabo A gente já vai precisar Fazer mais cabo Porque eu usei ali Para estender Lá para baixo O negócio é o seguinte Galera Eu tenho que fazer Eu tenho que fazer aquilo lá E meter o pé Porque se eu ficar lá embaixo Eu me explodo de novo Então Vou fazer aqui Cabo Beleza Temos cabo E agora Exportador Beleza Agora Outra parada Que eu vou ter que fazer Galera É isso aqui É isso aqui Vai ficar fazendo barulho E ninguém Ninguém aguenta também Fazer quatro Tentar Tentar Abafar todo o barulho Que vai vir Lá de baixo Galera Minha voz Pode Estiver um pouquinho Diferente Galera É que eu estou um pouquinho Gripado Deixa eu ver Eu vou ter que precisar De linha Né Tem aqui Ah Está um pouco A linha Duas Beleza Agora Já dá Para a gente Fazer mais Outros Duas Beleza Vamos preparar Isso aqui Antes Né Claro Senão Depois que a gente Começar a mandar Para lá O item Galera Não tem Tem que meter o pé E não pode Entrar mais lá Mas ele não fica Funcionando direto Não Tá Ele funciona Só Enquanto Precisa de energia Eu vou fazer O seguinte Ó Vou espalhar Aqui pela sala Vou botar Aqui bem Do ladinho Dele Aqui Ele não Explode Item Tá Galera Então É tranquilo Deixar esses itens Aqui Tá Exportador E Agora É o seguinte Eu tenho que pegar Ficar preparado Aqui Porque assim Que eu botar Isso aqui Já tá Funcionando E fazer o teste De sobrevivência Aqui Galera Que vai ficar Aqui Exatamente Em cima Para ver Se ele vai Me explodir Vou ficar Um tempo Aqui Para ver Se a explosão Vai me alcançar Não me alcançou A explosão Ó Ou eu Tenho que ficar Parado Em tempo Vamos ver Não Não me matou Tá bom Ó Tirou um dano Mas não Deu pra Pra matar Beleza Como aqui Não vai ficar Muita coisa É tranquilo Ele vai gerar Essa energia Ali Quando ele enche Galera Ele para De funcionar Ele já encheu Tá vendo Que parou De funcionar Isso aqui Eu vou tirar Daqui Então galera Estou fazendo A passagem de cabo Só para lembrar Para vocês Que o cabo Tem que estar Com uma extraída Tá galera Configurado Eu vou subir Os cabos Por aqui Deixa eu fechar Só aqui Depois aqui Eu boto Uma fachada Eu acho Bom até Eu tentar Botar logo Essa fachada Porque Depois Começar Explodir Lá Vai ser Osso Então Deixa eu ver Aqui Tem pouco Mas tem mais Algumas ali Um Dois Três Vou fazer Três Fazer Fachada E vamos fazer Também O nosso Capacitor Então Logo Que vai Armazenar Energia Deixa eu ver Se eu tenho Os itens Para fazer Vou mudar De mod Aqui Vou fazer Um capacitor Mais básico Primeiro Preciso fazer Quatro Desse aqui Ó Um Ouro 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 Tá aqui Fazer bastante pepita Dessa A gente vai ter que fazer Muito Disso aqui Agora que vai começar A trabalhar Um vez Três Quatro Ouro Três Quatro Beleza e eu acho que eu não vou ter redstone bastante aqui não, isso, redstone acabou, aqui embaixo tem que estar produzindo redstone aqui ó depois eu vou exportar tudo mas a gente vai começar a fazer dois, três, quatro, quatro desse aqui, eu acho que pronto, o que faltou mais? Faltou ferro, ferro, iron, vou botar aqui só fazer alguns logo, só para completar aqui, bom pé aqui, beleza, mais um, faltou agora, até não fiz, tem que fazer de um a um mesmo, vou pedir para ele importar a receita, coloco ferro aqui, beleza, fiz quatro capacituras galera, por enquanto está de bom tamanho os quatro, eu vou colocar exatamente ele em cima, de uma forma, vou botar para cá sim galera, aqui, aqui, deu uma travada, ele é multi bloco tá galera, então vou botar para cá para trás, eu quero botar exatamente aqui em cima, mas se eu colocar aqui em cima, ele vai começar a explodir, então o melhor, mais inteligente, a gente já ir fechando aqui ó, acho que eu botei para extrair, aqui, isso, e aqui ele já vai estar configurado como entrada e saída, não tem problema, vou botar para pintar mais aqui né galera, desse tipo aqui, deixa eu tirar esse aqui, vou botar esses três para pintar, então fica certinho lá, fica bonitinho, fechadinho, sem problema, pronto, pronto, beleza, vamos descer lá, para poder finalizar isso aqui, pronto, ele está fechadinho, está tranquilo, quando, assim que eu ligar aqui vai começar a explodir, eu tenho que ficar ligado aqui, está vendo, começou a gerar, ele vai começar a explodir, até encher isso aqui, ele vai ficar explodindo, está gerando, ele parou de explodir, está gerando 160 de RF, beleza, eu ligando também esse aqui ali, aqui a saída aqui por trás, mas eu vou modificar essa saída aqui ó, vou colocar essa saída para cá, que foi mais fácil, então vou aproveitar, vou modificar isso aqui também, cortar isso aqui, tirar esse aqui daqui, esse bloco aqui, e esse outro bloco aqui. seguinte galera, voltei, terminei aqui mais ou menos o que eu tinha de fazer, ainda acrescentei aqui ó, por aqui, esse é carvão que ele tinha guardado aqui dos primeiros episódios, eu mandei exportar carvão para cá, do nosso sistema para cá, e ele está gerando aqui 60, ele gera 60 por tic, nossa bateria aqui está cheia, só que eu pensei que ele ia parar de explodir galera, mas não para, porque de vez em quando ele dá uns picozinhos, então, se eu não conseguir abafar esse som aí até o próximo episódio, provavelmente eu vou descontinuar esse gerador, a extrusão, porque eu só vou esperar ele encher aqui, tudo isso aqui para ver como é que vai ficar, e encher isso aqui, porque se ele ficar funcionando direto, aí não compensa, a não ser que a gente consiga tirar totalmente o som da explosão, aqui eu configurei galera, só para entrar, aqui também só para entrar, e esse aqui só para sair, que vai lá para o nosso sistema, aqui eu vou botar uma fachada dessa aqui para tampar, vou colocar aqui também, isso aqui assim, só para deixar direitinho, fechadinho, e aqui é duas dessa aqui, só esses daqui que não tem como dar esse jeito, mas depois eu posso dar uma melhorada nisso aqui, vamos ver o que eu faço depois para melhorar isso aqui, e por ser multi bloco essa bateria, para ver, eu posso crescer ela até o teto depois, expandir ela para cá, vai ficar bem legal, vamos ver como é que vai ficar isso aqui depois, e esse aqui galera, simplesmente, depois eu vou botar automaticamente para desligar em configuração com a bateria, tem como fazer isso, para desligar automaticamente quando a bateria estiver 100% aqui, eu vou fazer isso depois, mas não agora, mas eu acho que está de bom tamanho aí, eles conseguiu pelo menos suprir, boa parte da energia de todas as baterias, para o próximo episódio galera, a gente vai ter que fazer o seguinte, exportar, só está vindo daqui bastante barulho, a gente vai precisar exportar esses itens daqui para lá, tá, esse aqui, agora por que ele não está, porque está lotado, já está lotado isso aqui, isso aqui é fácil, é só a gente botar, vou até botar um desse aqui, já ele vai começar a exportar, está vendo, ele já está tirando os itens daqui para o nosso sistema, e a gente vai ter que fazer isso em todos, todas as saídas aqui, por exemplo, para que ele possa funcionar tranquilamente, porque ele tem que desocupar espaço aqui, mas a gente vai automatizar também o craft de alguns itens, para ir para a fornalha, automatizar tudo, deixar tudo direitinho, e essa parte de automação a gente vai fazer aqui embaixo, parece que parou a explosão, ou foi impressão minha, isso deu uma parada em, deu uma parada na explosão galera, ó, se isso acontecer realmente vai ser vantagem, deixa eu ver aqui por que que parou, ah não, parou não, parou não, depois eu vou ver uma forma talvez de desligar, só ligar quando for necessário, um alavanca, algo assim, vamos ver, galera, é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado, praticamente fiz duas opções, mas o mais importante mesmo foi para explicar para vocês como exportar, tirar item do nosso sistema e enviar para um certo lugar, e como também tirar o item de um certo lugar e botar para o nosso sistema, com esporte e import, que foi os dois itens que nós criamos aqui, o esporte e o import, o importador, e isso vai ser muito importante para a nossa evolução galera, mais importante até do que o gerador, porque o gerador, se ele continuar se explodindo, eu vou desativar ele, vou descontinuar ele, e vou usar essa pólvora toda para me gerar, para me destruir a pólvora, para gerar esses, gerar essas, essas bags aqui, que traz itens que eu estou juntando, então vamos ver, próximo episódio decide isso aí, se tiver algum comentário aí, alguma dica sobre isso, deixe aí nos comentários, dicas, favorite os vídeos, se inscreve no canal, compartilha galera, aquele abração, fiquem com Deus.